Eita mulherada, já fiz meu treino, já treinei hoje, já estou, já tomei banho, né? Aqui em Manaus já é oito e meia da noite, né gente? Eu estou aqui na ativa, agradecer a Deus por tudo, estou no jejum prolongado. Gente, aqui é a refeição do Bruno Alves, jejum de 24 horas, né? Ele está fazendo, o que é amor? É uma amelete, são quatro ovos, um punhado de pimenta caiena, sal rosa, alho frito em flocos e cebola desidratada e queijo parmesão. Pô menina, já estou prontinha aqui para ir para o meu cross, né? E se você puder fazer algum tipo de exercício, faça gente para ajudar, tá? Eu estou aqui no meu jejum prolongado, firme e forte, tomei café só uma vez hoje com canela pela parte da manhã. Agora vou de novo, já fiz musculação hoje, agora vou para o meu cross, tá? Então gente, foco no objetivo de vocês, tá? Porque força, coragem, tamo junto. Jamil, já estou aqui indo tomar banho para eu poder ir para o cross, minha amiga. Porque aqui, ó, firme e forte, força na peruca, não tem negócio de disse-me-disse não. Vamos fazer o cross. E aí mulherada, como é que vocês estão, né? Eu estou indo treinar, tá? Mas gente, se você puder fazer um treininho aí no seu jejum, faça, tá? Se não, faça aquele exercício que eu fiquei para fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá bom? Não é fácil, mas também não é impossível, tá? Eu estou indo fazendo a misturação. Em nome de Jesus, no jejum profundo. E aí mulherada, como é que você puder fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá? E aí mulherada, como é que você puder fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá? E aí mulherada, como é que você puder fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá? E aí mulherada, como é que você puder fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá? E aí mulherada, como é que você puder fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá? E aí mulherada, como é que você puder fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá? E aí mulherada, como é que você puder fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá? E aí mulherada, como é que você puder fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá? E aí mulherada, como é que você puder fazer em casa pelo menos 20 minutos, tá?